Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que veio do YouTube também da Patrícia Duarte. A Patrícia disse, é, bom dia, tenho duas cachorrinhas, uma com oito anos e outra com nove meses. Elas se davam super bem, dividiam tudo, dormiam juntas e de uma hora pra outra começaram a brigar. Hoje estão separadas e solto uma delas em turnos alternados, mas queria muito que elas voltassem a se dar bem. Tudo começou numa noite, a mais velha tava dormindo e a mais nova foi caminhando tranquilamente até a caminha da outra. Se avançaram e quase se mataram. Eu não conseguia separar, desde então ficam separadas. O que é que eu poderia fazer? Patrícia, muito obrigada pela sua pergunta. Ainda essa semana eu recebi outro comentário muito parecido com o seu, muito parecido mesmo. E eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto. Eu acho que esses tipos de casos acabam surgindo de novo, com muito mais frequência do que eu gostaria que surgissem. E o seu caso, na verdade, é extremamente similar ao caso de uma outra pessoa que me mandou essa semana. Você tem uma cachorra bem mais velha, de 8 anos, e você em algum momento trouxe uma filhote que agora tá com 9 meses. Vocês vão ver as similaridades nesses dois casos que são. Você tem uma cadela mais nova no início, você provavelmente trouxe a filhote e colocou elas pra conviverem juntas desde o início. Muita gente pensa que esse é o caminho, e eu sempre bato nessa técnica e falo que não é. Trazer um filhote pra um convívio com um cachorro mais velho exige muito tempo de você, porque você não pode esperar que o seu cão mais velho tenha responsabilidade sobre o seu cão mais novo. É um erro a gente achar que tudo vai dar certo. E normalmente tudo dá certo, teoricamente, na primeira etapa de chegada do filhote, nos primeiros meses. Assim que o filhote começa a entrar na fase de adolescência, entre 7 meses e 8, você começa a ver os problemas acontecerem, que é o quê? O famoso desafio entre os dois cães da casa, tá? Sejam dois machos, sejam duas fêmeas. Mas a outra pergunta que eu respondi eram dois machos, dois cães bem grandes. No seu caso, são duas fêmeas, duas cadelas menores, pelo que eu tô entendendo aqui. O ponto é, aonde você falhou, tá? E eu vou deixar isso claro, que não é uma questão de jogar a culpa nas costas de ninguém, mas é reconhecer os fatos. Provavelmente, as brigas não acontecem do nada. Muita gente descreve do nada, eles começaram a se pegar, e não é do nada. O que acontece no convívio de um cão mais velho com um filhote é o filhote não tem a menor ideia de conduta social. Ele tem muito pouca experiência, versus um cão mais velho, que já tem muito mais experiência. E quando eu falo de convívio social, não é só cachorros com cachorros, mas cachorros com pessoas, cachorros em ambientes específicos, e assim vai. Um cão mais velho tem uma série de hábitos, já tá relativamente condicionado com o convívio da sua casa, em particular. O cão mais novo não está. E, normalmente, quando você traz um cão mais novo, o filhote tende a ser bem diferente do seu cão mais velho. Cada cachorro é indivíduo, sempre lembrem disso, tá? Não é porque ele é filhote e você tem um cão mais velho, e o seu cão mais velho é tranquilo, educado, calmo, que ele vai tolerar o comportamento do seu filhote. Filhote dá muito trabalho, eles são extremamente invasivos, eles pulam em cima, eles mordem as coisas, eles não têm noção de limites, de regras, de nada. E esse é o nosso papel. A gente tem que aprender a condicionar o nosso filhote antes que a gente exponha o nosso cão adulto a todo esse furacão de comportamento impossível, adrenalizado, que o filhote tem. É importante que a gente estabeleça o limite pro filhote, dedique um bom tempo pra esse filhote, antes da gente permitir que ele esteja num espaço com o cão mais velho sem supervisão. Esse período é longo, tá? Eu sou muito, assim, eu sou muito objetiva nesse ponto. Eu não corro riscos e eu acho que é injusto não só pro cão mais velho, como pro filhote, deixar isso acontecer sem a nossa supervisão e esperar que vai dar tudo certo. Pra muita gente até dá, tá? Mas não é regra. E pode dar errado a qualquer momento, tá? E eu acho que o que aconteceu com você provavelmente foi isso. Provavelmente foi inconsciente, você não tinha intenção, você nem sabia o que tava acontecendo ali, você imaginou que era assim. Que infelizmente tem muita gente que dá esse tipo de conselho, coloque junto, ele tem que socializar, ele tem que estar junto com outros cachorros, né? Essa agonia, esse desespero que as pessoas têm de querer socializar. Quero que o meu filhote brinque, quero que ele faça isso, aquilo. A que preço, né? Então, eu não sei se exatamente foi isso que aconteceu, mas pelo episódio que você me descreveu, o que ficou claro pra mim é que elas dormiam no mesmo ambiente e dormiam sem supervisão. Não sei se dormiam no seu quarto ou em algum ambiente da casa. E mesmo que fosse no seu quarto, tá? O problema é, você já tem aí um privilégio extremo pro filhote e você mesmo estando no quarto, você tá dormindo. Então, não é justo essa invasão de espaço acontecer. E o que que aconteceu? Uma foi andando na direção da cama da outra e pronto. O que que acontece nessas horas? Você não consegue, às vezes, enxergar o que veio antes? Você enxerga justamente o momento que o cão mais velho entende que, ó, chega, não aguento mais, vou tomar isso na minha mão e eu vou resolver isso do meu jeito. O seu cão adulto te mostrou que ele não pode mais confiar em você porque você, ele entende que você não é capaz de intervir e advogar por ele nessa situação. Logo, ele ou ela, no seu caso aí, tem que ir lá e dar uma lição, vamos dizer assim, no filhote e mostrar que esse desafio ele não vai perder. Então, infelizmente, é uma situação que a gente acaba criando, seja por falta de conhecimento ou por falta de direção, mas essa é uma situação complicada. Então, eu não sei o tamanho das suas cachorras, você falou que foi difícil separar. Primeiro passo, caixa de transporte, tá? Uma pra cada um. De preferência, se você não puder investir em duas, invista pra sua filhote, mas vai ser muito importante você ter uma pra cada um, tá? Eu não sei o histórico de comportamento da sua cadela mais velha, mas eu também não sei como que você conduziu esse processo de apresentação nesses meses que você teve com elas duas juntas. Trazer essas duas cadelas pro mesmo convívio de novo tem uma série de... tem uma série de camadas aí. Primeiro, qual é a sua expectativa, tá? Eu não acho real a gente ter uma expectativa de que os cachorros fiquem bem sozinhos, façam tudo junto, sem nenhum tipo de orientação. Pra mim, isso não é real, tá? Por que que eu falo isso? Eu tenho grupos de cães, eu já tive seis cães ao mesmo tempo, hoje eu tenho três e eles estão juntos há muito tempo e até hoje eu supervisiono. Meus cachorros nunca brigaram, nunca. Mas isso nunca aconteceu, não só porque eles são cachorros tranquilos, o ponto não é esse, é pela direção. A presença sua no contexto faz toda a diferença. É o que você permite, o que você não permite. Lembrem, cães são animais, predadores, por mais que a gente queira chamar eles de filhos, bebês, o que a gente quiser chamar, eles são animais na alma, são predadores de essência, eles vão resolver as coisas da maneira deles. Por mais que a gente queira transformar e trazer esses animais para um convívio humano, doméstico, existe muita coisa primitiva dentro deles. Existem coisas, animais não perdoam muita coisa. Tem que ter com muita clareza aí a diferença de quem é quem nesse contexto e você é a pessoa principal, tá? Grupos de cães não são para todo mundo, então dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando, tem uma matilha para você, esse é um vídeo legal, eu fiz um vídeo falando, na época que a Matilde estava aqui, a filhotinha, eu fiz um vídeo falando sobre quando introduzir um filhote no contexto de grupo, quando introduzir um filhote na caminhada, quando introduzir um segundo cachorro na sua vida. Você já tem dois, tá? Então agora o que você está fazendo, você está separando. Eu não sei como você está separando, de ambiente ou não, mas a caixa de transporte vai ser a melhor ferramenta para você agora, uma para cada uma e comece do zero com essas cachorras, tá? Eu não sei a dimensão dos problemas, eu não sei as características de cada uma delas, mas vai ser importante você começar a restabelecer um convívio mais regrado, com mais disciplina para elas duas. Elas podem eventualmente conviver juntas lá na frente, podem, se ficar muito claro para as duas, quem é que comanda essa casa aí, quem é que define as regras da casa. Então, todas as duas vão ter que aprender exercício de controle de impulso, todas as duas vão ter que aprender o exercício do place, que eu gosto de falar com muita duração. Você vai ter que trabalhar com todas as duas na questão de direção, duração e distração. Eu não sei se existe um pouco de reatividade, eu não sei qual a relação que essas cachorras têm com você em particular, se existe um pouco dessa coisa de possessividade de uma com a outra, os privilégios que essas cadelas têm em casa, se elas sobem na cama, se elas estão com você dentro do quarto o tempo inteiro, enfim, como que elas se comportam na rua, na caminhada, no carro. Tudo isso é relevante para um contexto de modificação comportamental. Então, de novo, se você está perdida, você não sai por onde começar, compre duas caixas de transporte, uma para cada uma, faça um rodízio diário, se você não sabe como começar um treinamento, chame um profissional para trabalhar com uma de cada vez. Eu acho que o ponto mais importante para você, Patrícia, é não ter a expectativa que isso tudo vai acontecer e vai ser resolvido em duas, três semanas. Não é assim, tá? Você vai ter que tomar uma série de cuidados porque num processo de modificação comportamental, você, quando você toca numa parte do problema, você começa a eliminar esse problema, ele começa a passar para outras áreas e outras áreas e outras áreas. Então, tem muitos cães num processo de reabilitação comportamental que passam por várias etapas. Às vezes, etapas que você nem sabia que existiam, questões comportamentais que vão passando despercebidas ao longo do tempo. Isso acaba sendo comum quando você tem um cachorro, um cachorro só durante muito tempo, que é o seu caso, você teve uma durante bastante tempo e a segunda vem já depois de sete, quase oito anos. Talvez existam características da sua mais velha aí que você considerava irrelevante e, na verdade, não são tão irrelevantes assim. Isso vem à tona quando o segundo cachorro está no contexto. Então, um caso como o seu, eu acho essencial você ter ajuda presencial, tá? As caixas de transporte vão te ajudar a você modificar um pouco o contexto de convívio, a você cortar um pouco esses privilégios não merecidos e não adianta só você prender uma e soltar a outra. Você tem que saber o que fazer quando cada uma dessas cachorras não está na caixa de transporte. Qual vai ser o roteiro? Atividade física, caminhada, exercícios de tolerância, dentro de casa, fora de casa, enfim, você vai ter uma série de processos que você vai ter que passar por cada uma delas em particular primeiro para depois pôr isso em prática com as duas juntas, tá? Então, se prepare para um processo longo de reconstrução e seja honesta com você mesma e veja até onde você está disposta a ir, tá? Eu tenho alguns vídeos na prática se você quiser dar uma olhada, eu vou tentar pegar mais alguns legais para montar essa semana para vocês verem os exercícios que vocês podem fazer. Mas sempre lembre de uma coisa, tá gente? Quando a gente fala de exercício na prática, você fala de uma sessãozinha de 15 minutos, outra de 20 minutos, sempre lembre que a grande chave da modificação de cada cachorro não é necessariamente o tempo que você está fazendo um exercício em particular, mas é o resto do tempo que teoricamente o seu cachorro está livre. Então, o dia tem 24 horas, a gente dorme 8, a gente trabalha mais 8, sobra bastante tempo aí para você perceber o quanto de tempo você dedica para a educação do seu cachorro e o quanto de tempo você deixa ele fazer o que ele quiser sem supervisão e sem intervenção. E normalmente é nesse último bloco aí que os maus hábitos são criados. Então, é para vocês entenderem bem que o processo de modificação comportamental ele demanda muito da gente. E quando eu falo a palavra supervisão é porque ela realmente é relevante, ela tem que existir no contexto se você realmente quer ver uma mudança nos seus cães, tá? E a mudança nossa de postura em relação aos cães faz toda a diferença. Mas é isso, Patrícia. Se você tiver dúvida entra em contato comigo, deixa aqui nos comentários. Para todos vocês que têm casos parecidos, deixa aqui também. Não deixe de ver o vídeo que eu postei também. Vou postar essa semana com um caso bem parecido com o seu, tá? O que só muda aí é a raça e o sexo dos cães, mas no contexto geral é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ver por que eu tenho tanta preocupação e por que eu falo que isso é tão comum. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.